Feliz sábado, Tatuapé! É muito bom estar com vocês de novo. Chegou a hora de você ficar sabendo o que aconteceu e o que vai acontecer na nossa comunidade. No último dia 21 de maio, nós tivemos aqui a campanha Vida por Vidas, onde você teve a oportunidade de doar sangue aqui mesmo. Vamos ver como é que foi? Muito legal, né? Se você ainda não participou, se programe porque em breve nós teremos novas campanhas. Lembre-se que cada bolsa de sangue ajuda a salvar até 4 vidas, por isso é bom você se programar. Ajude a salvar vidas 2 sangue. Agora nós vamos ver um pouquinho do que está acontecendo na comunidade do Tatuapé. Você gosta de animais? Impossível não gostar deles, não é? Eles são uma gracinha e para muita gente já faz parte da família. Aqui na nossa comunidade do Tatuapé, no dia 26 de junho, nós estamos preparando um pet solidário. É a oportunidade que você tem para vir, trazer o seu cachorrinho, o seu animalzinho e também convidar aquele seu vizinho, aquele seu amigo que adora animais a estar aqui conosco também. Teremos troca de experiências e também você vai aprender um pouco mais sobre o cuidado com o seu pet. Vai se programando, dia 26 de junho, aqui na sua comunidade do Tatuapé. Olá, meus queridos amigos, queridos pastores e irmãos da nossa querida Zona Leste e também Zona Norte de São Paulo, da Associação Paulista Leste. Eu estou aqui hoje com muita alegria no meu coração para informar a você que dos dias 17 até o dia 25 de junho eu estarei com vocês em uma caravana, em uma programação evangelística onde vamos falar de esperança, vamos falar de paz, vamos falar também de uma vida melhor, vamos falar da felicidade em Jesus Cristo e vamos falar como alcançar a vida eterna. E por isso eu estou aqui hoje para convidar você para se unir a mim e para se unir aos pastores justamente para uma semana especial, uma semana incrível, uma semana inesquecível. Eu estarei com vocês então, repito, de 17 a 25 de junho em toda essa região Norte e Leste de São Paulo. Por isso, fique atento e eu preciso pedir algumas coisas para você. Número 1, eu preciso que você ore por essa programação. Número 2, que você faça uma lista com os nomes de pessoas que têm interesse na Palavra de Deus. Essas pessoas podem ser da sua família, podem ser do seu ciclo de amigos, podem ser pessoas que assistem a TV Novo Tempo ou pessoas que de alguma maneira receberam os nossos DVDs de estudos bíblicos. Faça uma lista com os nomes das pessoas que você conhece. Ore por essas pessoas e convide-as para estarem conosco durante esta semana. Entendeu? E um outro passo, uma outra atividade importante que eu preciso que você faça é que algumas pessoas virão naturalmente, porém outras nós temos que buscá-las. Então esteja preparado, disposto a buscar um amigo, buscar uma amiga, dessa maneira você poderá ter a certeza de que o seu convidado, a sua convidada, vai estar conosco nessa programação. Será uma programação muito especial, onde eu estarei pregando a Palavra de Deus e convidando essas pessoas a tomarem uma decisão, a entregarem a vida a Jesus. Estarão comigo os componentes do Quarteto Aralto do Rei. O Quarteto vai estar comigo durante uma parte da semana e juntos nós vamos ter momentos especiais de louvor a Deus, adoração, estudos da Bíblia, decisões e batismos. Eu preciso que você me ajude nessa mobilização para que a Zona Leste e a Zona Norte estejam preparadas para ouvir a Palavra de Deus e sobre o plano da salvação. Grande abraço, nos vemos então no mês de junho. O Ministério da Integração e a ASA da nossa comunidade estão promovendo o segundo curso de culinária do Tatuapé. O primeiro foi um sucesso. Vamos ver o que aconteceu? E aí, gostou? Muito bom, né? Então faça suas inscrições pelas nossas redes sociais e receba as instruções. O curso acontecerá agora, dia 5 de junho, às 16 horas e as vagas são limitadas. Por isso, corra! Cuide da sua alimentação e da saúde da sua família. Uma coisa, pra você, o que é um PG? Um pequeno grupo? Só mais um dia na semana, onde você tem que sair de casa, ter um compromisso? Esquece essa ideia, não é nada disso. O pequeno grupo é uma coisa muito legal. É um lugar onde pessoas se reúnem para abrir o seu coração e ouvirmos a Palavra de Deus. Lá, a gente estuda a Bíblia, ora, canta. É uma delícia! E é por isso que tem tanta gente da nossa comunidade querendo participar de um pequeno grupo. Mas nós estamos precisando de anfitriões. Pessoas que estejam dispostas a abrir as portas de casa para receber um pequeno grupo. Se você já sentiu esse desejo em seu coração, ore, peça que Deus te ajude nessa decisão. Procure a Miriam ou a Moss, que eles irão te ajudar. Agora você, que ainda não participa de um pequeno grupo, está esperando o quê? Venha, nos procure e receba a bênção de participar de um PG. Vamos lá, vamos lá.